O ataque é do Ceará para Edmar. Tem Danilo livre, preferiu da fugida de Miquel. Miquel e Celso. Miquel... GOOOOOOOL! Oliveira, camisa 7! Mais uma vez fechando. Sérgio Gomes falhou. No contra! GOOOOOOOL! 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 Do Fortaleza! Tércio! Para Júlio. O cruzamento para a área. Miquel, Pratiquinho. GOOOOOOOL! 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 É disso que o povo gosta, Tiquinho! 44 minutos. Do Dé. O Fortaleza não se entrega. da mais uma. A BOLA pra Ie. 40. Para o Bibi. GOOOOOOOOOL! GOOOOOOOOOL! GOOOOOOOL! 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 Do Fortaleza! Bibi na marca dos 44 minutos. Muitos.